olá queridos sejam todos bem vindos ao canal hp construções no vídeo de hoje nós vamos tratar como colocar o prumo em uma parede dessa altura aqui ó estou numa distância segura estou a mais ou menos 20 metros lá do ponto onde aquele adame está montado e vamos ao vídeo não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito bora lá a gente está fazendo aí uma série de vídeos né relacionados a esse andame fachadeira vamos falar sobre a tela fachadeira que é essa tela parecida tela de poliéster a gente fala sobre isso também sobre a tela já está falando sobre o andame temos outras coisas a falar também mas nesse exato momento eu quero falar sobre o nosso prumo tá como colocar o prumo em uma uma parede que tem 15 metros de altura tá bom pessoal essa mesma forma de colocar o prumo em uma parede de 15 metros vai funcionar numa parede de 20 metros vai funcionar também é na por realidade numa obra de 20 metros como também em uma obra de 6 metros ou seja uma casa com dois pavimentos ou uma casa com dois andares está você pode usar da mesma forma que vai funcionar é o seguinte pessoal aqui tá ventando bem esse exato olha só como é que o como que olha só olha aqui aqui ó tá vendo como é que esse tijolo tá balançando tá vendo aquela madeira ali olha só aquela madeira ali eu vou explicar até vocês aquela madeira ali já é o nosso gabarito do nosso prumo nós já fizemos aqui aprumado aproveitando que aquela não estava ventando mais cedo olha olha só tá vendo aqui é o vento eu não tô mexendo aqui não tem ninguém lá em cima mexendo em nada tá vendo daí você já começa a entender porque que não tem como a gente utilizar um prumo de um quilo em uma em uma distância dessa de 15 metros não ia funcionar nunca você não vai ter resultado você não vai ter êxito seu trabalho não vai ficar bom não vai ficar legal não vai ficar bacana então pessoal é o seguinte a gente já determinamos qual é a espessura dentro da distorção que a gente já fez aqui já chegamos na conclusão do nosso ponto de partida lá em cima que eu vou mostrar vocês para a gente fazer essa linha de prumo essa linha de prumo na prioridade é um arame queimado preso esse bloco aqui de 15 certo é eu precisei quebrar essa nossa parede aqui para eu ter justamente esse jogo com esse bloco tá se eu tivesse mais espaço aqui eu colocaria uns dois blocos desse aí ou três quanto mais pesado melhor para que você não tenha influência do vento olha só o véu aqui ó talvez você vai perceber olha só o vento agora que o essa tela da faixadeira como é que balança então pessoal já tô dando a dica de você utilizar por exemplo um tijolo um tijolo de bloco tá ou até mesmo um tubo de 100 concretado com um ganchozinho para você prender o arame ou um tubo 150 200 eu vou até fazer um esquema desse aqui para vocês verem tá pessoal eu tenho um vídeo onde eu falo sobre essa mesma técnica aqui de 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 aprumar tá e de você utilizar um balde com água também para diminuir a influência do vento tá bom pessoal e aí é o seguinte nós colocamos ali aquela madeira ali ó e olha só como é que tá ventando aqui deu um deu um teve um vento forte aqui agora e esse vento atrapalha olha aqui como é que tá o nosso bloco tá mas eu já peguei aqui vamos dizer que a minha linha já tivesse parada minha linha estaria aqui ó esse eu tô chamando de linha pessoal mas vocês já entenderam que o arame tá vendo aqui eu preguei uma madeirinha aqui eu tenho três centímetros e meio aqui nesse meu concreto dessa minha vida aqui na face dessa minha maneira de sarrafinho aqui porque mais cedo não estava ventando e aí a gente com a linha parada a gente mediu quanto estava dando de uma marcação que já riscou aqui a porta por detrás dessa madeira até a linha estava dando três centímetros e meio certo então eu gabaritei o meu prumo aqui e agora vou mostrar vocês lá em cima aonde nós aprendemos essa linha e assim que nós tiramos a prumada para paredes a partir de seis metros de altura porque você com seis metros de altura na altura de uma casa com dois pavimentos com um prumo de um quilo você também não vai tirar um prumo legal então você pode utilizar isso daqui tá toda influência do vento vento atrapalha para você colocar o prumo certo começar a fazer o trabalho de prumo agora a gente já está aqui na parte superior aqui da nossa construção onde aquele arame está preso mostrar vocês aqui e aí é o seguinte vocês viram aquele preguinho lá naquela madeirinha ou seja quando a gente for utilizar agora quando a gente tirar essa linha aqui depois que pegarmos a referência por essas duas linhas que são duas uma em cada lateral esse arame queimado a gente vai pegar nossa referência por esse arame e aí depois a gente tira para fazer o reboco da primeira parte quando for formos embolsar a segunda parte né aqui de cima para baixo a gente vai e já não precisa colocar exatamente o arame tá porque já tem meu gabarito lá embaixo naquela naquela madeirinha lá que eu mostrei a vocês que na verdade são duas madeirinhas uma em cada ponta então na referência do prumo eu posso ficar uma linha de pedreiro normal a linha de nylon tá prendo aqui em cima uma de um lado a outra do outro lado estico até lá embaixo e prendo no preguinho que está preso pregado naquela madeirinha ali certo deixando ele colar o nylon da dessa linha de pedreiro bem coladinha na madeira que a nossa referência de prumo e assim a gente vai repetindo até chegar lá embaixo beleza então agora vamos dar uma olhada nesse arame preso aqui em cima então pessoal é o aname normal que você utiliza na sua obra tá vendo aqui ele tá preso aqui e ele tá indo lá embaixo lá onde eu tava mostrando pra vocês agora pouco preso aquele bloco e aqui eu já tenho já minha referência tá você calcula aí na sua obra o que você precisa de espessura de reboco certo e determina isso aqui em cima e joga essa linha lá embaixo tanto desse lado quanto aqui desse outro lado tá nossa outra linha tá aqui até soltou aqui ó tá pesado aqui ó tá pesado ele soltou aqui vou pedir o papai pra colocar mas não tem errada que a nossa referência de prumo é isso aqui ó beleza pessoal então gente olha lá embaixo então tá aí gente espero que isso aí tenha te dado uma ajuda é importante dizer que tá ventando bem aqui em cima tá tá ventando legal aqui esse ventinho até bom pro calor é legal mas pra colocar no prumo esse ventinho atrapalha tá bom coloca depois que a gente coloca no prumo antes do prumo não pode ter vento depois do prumo é bom esse ventinho porque ajuda né dá uma refrescada pessoal depois eu vou mostrar vocês e vocês podem até olhar aqui dentro dos nossos vídeos vou colocar na descrição desse vídeo aqui essa mesma forma de você aprumar a ter uma linha de prumo para tirar referências para reboco para medições e tudo mais eu vou colocar aqui na descrição do vídeo porque eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto desse vídeo aqui agora e eu utilizei um balde aonde eu mergulhei um bloco como esse que vocês viram aqui para que a influência do vento diminuísse mais ainda para que eu pudesse trabalhar tá bom vou mostrar você vou deixar aqui na descrição do vídeo você vai lá tá bom pessoal espero que esse vídeo tenha te ajudado forte abraço tchau